Música Amigos da TV Cidade, muito boa noite Aqui nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta Na sua TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET aqui em Farroupilha Em destaque no programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde em Farroupilha Um milhão de reais para o Hospital Beneficente São Carlos E também outro assunto bastante importante, o fechamento da unidade básica de saúde do bairro Industrial O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa E também do restaurante Estefenão, muito mais do que um restaurante Ali, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha Os seus almoços muito mais gostosos, prazerosos e saborosos é no restaurante Estefenão Lembrando que você pode nos acompanhar também, se não estiver onde tem a NET, o cabo aqui em Farroupilha Nos acompanhe via Facebook, olha o endereço TV Cidade Farroupilha Outra ferramenta pela qual você pode estar conectado conosco Falando sobre saúde, nos últimos dias, na pauta jornalística, na pauta do município de Farroupilha A saúde tem predominado nas questões Tem predominado o assunto saúde também pela mobilização da comunidade do bairro Industrial Contrária à decisão da Prefeitura Municipal de Farroupilha Pelo fechamento daquela unidade básica de saúde no bairro E também na semana passada, a Câmara de Vereadores de Farroupilha Aprovou um projeto de lei destinando um milhão de reais para o Hospital São Carlos Recursos oriundos dos cofres da administração municipal Quero apresentar para vocês o nosso convidado Que já está posicionado aqui na bancada do programa Cidade Aberta de hoje É nosso convidado o vereador do PMDB, o vereador Arielson Arcego Vereador Arielson, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença aqui nos estúdios Bem-vindo, boa noite Boa noite, Leandro Boa noite aos telespectadores da TV Cidade É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez E podermos conversar com a comunidade E passarmos alguns dos trabalhos que a gente fez aí durante mais alguns dias Eu estive aqui em fevereiro, se não falha a memória E agora, passado mais um mês, já estamos em abril É verdade, o tempo voa E nós temos aí algumas coisas para conversar com a comunidade Vamos abrir o assunto sobre a questão da unidade básica de saúde do bairro industrial Foi o assunto que dominou a semana passada O fechamento daquela unidade básica de saúde Decisão anunciada pela administração na terça-feira da semana passada Por meio da secretária municipal de saúde Ainda antes, no domingo que antecedeu a terça da semana passada Alguns vereadores foram convocados Foram chamados pelos moradores do bairro industrial para tratar sobre o assunto Os moradores procuraram os vereadores porque não tiveram êxito em conversar com o prefeito municipal, Arielson Bom, Leandro, na verdade o que nós temos que colocar aqui E nós ouvimos alguma fala do prefeito Que nós estamos como vereadores em Farropilha E não é a primeira vez que eu estou E nem só como vereador, mas também como presidente da Associação de Bairro Ou presidente da UAB, que é a União das Associações de Bairros Que eu já fui também E em todos esses lugares onde estive como secretário municipal Sempre ouvia a comunidade Mesmo que se nós não pudéssemos fazer aquilo que seria solicitado E às vezes conversando e dizendo por que que não E qual era a atitude que nós iríamos tomar para resolver o problema que eles tivessem Nós conversávamos com a comunidade Se não tinha salão nós íamos na casa de alguém, fazíamos reunião Se a comunidade não estivesse, não pudesse na segunda, na terça Ou melhor, durante a semana toda Nós íamos nas comunidades em final de semana Se tinha que fazer um calçamento e tinha que organizar a comunidade Nós íamos lá e conversávamos com a comunidade Mesmo que fosse num final de semana Num sábado, no domingo E não foi diferente agora Nós somos convidados pelos moradores do bairro industrial E nesse convite, então, foi no sábado Foi bem em cima da hora Porque eles não sabiam o que estava acontecendo também E ficaram pegos de surpresa Dizendo que o posto de saúde do bairro industrial iria ser fechado E com esta notícia, então, os moradores começaram a se mobilizar E nos convidaram para uma reunião Nós fomos no domingo à tarde, às 5 horas da tarde no domingo Nesta reunião no salão comunitário do bairro industrial Onde tinha uma certa quantidade de pessoas E nós comentávamos sobre a questão do fechamento do posto Nós também não sabíamos Porque a reunião foi feita com Pelo menos a administração diz que fez uma reunião Mas fez uma reunião com a direção da escola Do centro ocupacional Com o pessoal da direção do bairro Alvorada Do bairro Monte Pascoal O presidente do bairro do Céu disse que não foi convidado Disse isso aqui na TV Cidade A secretária disse que convidou Então nós não sabemos Nós não vamos dizer nem que um que outro está errado Mas a verdade é que a comunidade Que a população do bairro industrial não sabia E ninguém falou com a comunidade Ninguém falou com... Eles têm agentes de saúde Poderiam ter passado os agentes de saúde Irem nas casas, conversarem Multiplicarem essa decisão Que a administração tinha do fechamento do posto E não foram Mas por que nós fomos chamados no bairro industrial? Nós só fomos chamados no bairro industrial Porque o senhor prefeito municipal Não conversa com a comunidade Porque o senhor prefeito municipal Não é humilde o suficiente Para sentar com os moradores do bairro industrial E dizer para eles Ou não tenha coragem que tiveram A mesma coragem que eles tiveram Para aumentar o IPTU Eles não tiveram essa vez A mesma coragem Que o secretário falou Que é uma administração de coragem Esta mesma coragem Eles não tiveram para conversar Com o pessoal do bairro industrial Se eles tivessem ido conversar Com certeza não teria dado isso Se tivesse a humildade De rever o pensamento dele De rever a decisão dele Talvez não teria tudo O que aconteceu durante a semana As pessoas se manifestando As pessoas fazendo Acampamento na frente do salão Cantando músicas Que nós ouvimos depois Então é isso que a gente É isso que a gente vê Do prefeito municipal O prefeito não consegue Sentar com a comunidade Para conversar? O prefeito não consegue O prefeito é seletivo O prefeito seleciona As pessoas que ele quer falar O prefeito seleciona As entidades que ele quer falar E se não tiver as pessoas dele Ele não fala E se não for as pessoas E eu ouvi ele falar Em político barato Me parece Tem uns políticos baratos Ele deve ser um político caro Porque ele só conversa com os caros Temos políticos baratos ou caros? Eu não conheço Essa expressão Político barato ou caro Eu conheço a expressão Político que trabalha pela comunidade E que não trabalha pela comunidade Que ouve a comunidade E que não ouve a comunidade Que faz o que a comunidade precisa E que não faz o que a comunidade precisa Esse político que eu conheço Agora Referente ao industrial Referente ao posto de saúde É um político que não faz Um político que não ouve Um político que seleciona as pessoas E que não quis ouvir A comunidade do barato industrial Se achando todo poderoso Isso é o prefeito municipal de Farropilha E ainda ele fala o seguinte Ele fala que Tem pessoas Esses políticos baratos Que ele falou Que Talvez vão lá Para tentar Induzir a comunidade A fazer alguma coisa Ao contrário Nós estamos lá Conversar com a comunidade Sabe para que, Leandro? Para tentar acalmar Aquela comunidade Para que Que fizessem lá A conversa Que conseguissem chegar O prefeito municipal A secretária da saúde E conversassem com eles Dizendo Da preocupação realmente Que eles têm E da vontade De que esse posto de saúde Não feche É um posto de saúde Há mais de 30 anos No barco industrial Se foi construído um novo Tem mais público Para ser atendido no novo Ou se construíram Aquele no bairro América E não tem público Não devia ter construído no América Devia ter feito então Ou ido lá no bairro industrial E ter reformado Todo aquele posto E deixado ele em dia Para atender A população mais carente A população que precisa Do posto Do bairro industrial É a população do industrial Que é carente Nós temos ali do lado O bairro Alvorada Com 600 apartamentos Mais de mil pessoas Mais de mil e duzentas pessoas No bairro industrial O bairro Monte Pascoal Tem as pessoas Para atender Do bairro Monte Pascoal E tem mais duzentos e quarenta apartamentos Sendo construídos No bairro Monte Pascoal Do Minha Casa Minha Vida Que é Não do programa da prefeitura Que a prefeitura De Forrofilha Nesse tempo não fez nada Na habitação E eles mesmo Dizem As pessoas que trabalham Na prefeitura Concordam Que o secretário Que estava antes Não fez nada Pela habitação Perdeu os recursos Que tinha para vir Para fazer alguma coisa Pela habitação Pelas pessoas Que precisam Das suas moradias Tu vê que a gente Já entra num outro assunto Mas é assim Então transferir a culpa Transferir a responsabilidade Para um ou dois Vereadores Para um ou dois políticos Em Farropilha Transferir a responsabilidade De um erro Que ele está cometendo No fechamento Do Força de Saúde Do Industrial É não É não ser humilde o suficiente Para dizer Eu errei Mas eu vou conversar Com aquela comunidade E vou mudar Seria um ato Muito bom Para aquela comunidade Da parte dele Ia ser interessante Também acho que Vem dizer que fala Como médico Se fala como médico Tem que saber Que as pessoas Precisam do atendimento Que a hora mais difícil É a hora da saúde E que eles precisariam Ter o posto de saúde deles Ele diz também Que nós estamos querendo Fazer política Nesse momento Esse momento Não era um momento De fazer política Esse momento É um momento De ouvir O que a comunidade quer E esse momento É um momento De nós Tentarmos Ir ao prefeito Como eu fui eleito Como vereador Quando eu fui na campanha Eu disse o seguinte E sempre Em todas as campanhas Minhas Em seis eleições Eu disse o seguinte Eu vou ser um elo Entre a comunidade E o prefeito Porque o vereador Tu tens conseguido Conversar com o prefeito Como vereador de oposição? Eu não posso dizer Que eu não sou recebido Quando eu solicito Isso eu até sou Sou recebido sim Mas os projetos Ou melhor Sugestão de projeto Por exemplo Se nós encaminharmos A gente tem certeza Provavelmente Então vai vir Da bancada de oposição Tem coisa simples Não vou falar agora qual Mas tem um pelo menos Agora que nós mandamos E ainda não veio de volta Mas enfim Nós vamos ter que Ir conversando Eu sou sim Recebido até porque Às vezes quando eu vou lá É para levar Alguma coisa que a gente fez E que é bom para o município Por exemplo Uma emenda De um deputado Então é recursos Que entra para o município Só faltava não receber O vereador Para saber que está entrando Os recursos E essa parte Mas nós vamos lá Nós fomos uma vez Lá com a comunidade Do bairro Cinquentenário E por acaso Também falava Sobre o posto de saúde Do bairro Cinquentenário Que era a questão Da saída do médico Daquele posto de saúde Que não tinha sido Conversado com a comunidade E um retirar o médico A população se rebelou Nós levamos Algumas moradoras Lá para conversar Com o prefeito Em nome da comunidade Do bairro Cinquentenário E foi atendido Até naquela época Foi atendido O médico acabou ficando No bairro Cinquentenário Então dizer que É feito política Política foi feita Nas eleições Com o posto de saúde Do bairro Primeiro de Maio Do industrial Quando nós falávamos lá Nos meios de comunicação Quando nós falávamos Na hora da campanha Nós fomos lá dizer o seguinte Os moradores do bairro industrial Tem que ficar atento Porque a administração municipal Vai fechar o posto de saúde Nós já vimos um zoom zoom Naquela época De que iria fechar o posto de saúde Do bairro industrial Como era a época da eleição Os membros da administração municipal Foram na imprensa E disseram o seguinte Nós não vamos fechar o posto Do bairro industrial Isso é tudo Pessoas que querem tumultuar o processo Estão indo nas casas Para falar mal da administração municipal Dizendo que vai fechar E me chamaram de mentiroso Pois mentiroso Eu vou dizer quem é agora Mentirosos são aqueles Da administração municipal Que foram Nos órgãos de comunicação Nos meios de comunicação Aqui em Farropilha Dizer que o posto de saúde Do industrial Não ia fechar E agora ele vai fechar Segunda-feira Não vai mais atender Pelo menos foi As palavras da secretária E também Na sexta-feira passada Do senhor prefeito municipal Dizendo que não ia lá conversar Com os moradores E que a decisão estava mantida E que a decisão estava mantida Então fez uma seleção Ele é seletivo sim Ele não conversa com as pessoas E ele escolhe as pessoas Que ele quer falar Nós vamos Arielson Peço a tua permissão Nós vamos ao nosso espaço De apoiadores culturais Em seguida a gente volta Conversando mais com o vereador Arielson Arcego Do PMDB Que está aqui nos estúdios Da TV Cidade Falando É o assunto do momento Aqui em Farropilha O fechamento da unidade básica De saúde do bairro Industrial Depois a gente tem Outros assuntos também Ainda na pauta saúde Um milhão de reais Para o hospital beneficente São Carlos E a diretora A superintendente geral Do hospital São Carlos A Janete Tuigo Disse ao jornal da cidade Aqui da TV Cidade De que um milhão de reais Foi usado para A quitação Para o pagamento De salários atrasados No hospital A gente volta Em seguida Com o Cidade Aberta Casa com terreno de esquina Com 450 metros Área construída De 173 metros Três dormitórios Dependência de empregada Dois banheiros Sala Cozinha Garagem para dois veículos Sistema de captação De água da chuva Com capacidade Para 15 mil litros Água quente Aberturas em PVC Amplo espaço Nos fundos E laterais Vende ou troca Por apartamento Consulte Gomes Imóveis 549-9100-3443 Autoposto Benvenuti Recomenda Confira sempre O nível de óleo De água Do seu veículo Fazer a troca De óleo E filtros Nas quilometragens Indicadas Garante melhor desempenho Pneus calibrados Além de maior segurança Diminui o consumo Para sua segurança Revise pastilhas As ilonas de freio Mantenha seu instintor De incêndio Em dia Autoposto Benvenuti Limitada Na Júlio de Castilhos Esquina Com Pinheiro Machado Onde você É sempre bem-vindo Todos pelo Rio Grande Olá Estamos hoje Na estação de tratamento De água De Capão da Canoa Para falar da Corsan E dos investimentos Que melhoram a qualidade De vida De todos os gaúchos A água Que consumimos aqui É muito boa De excelente qualidade Bebemos ela diariamente A Corsan está colocando O esgoto E eu vou conectar O meu esgoto Na caixa coletora Agora que ligaram o esgoto Ficou 100% Antigamente era Esgoto céu aberto E muita doença São mais de 840 milhões De reais em obras Nas regiões do litoral Serra, central E metropolitana Beneficiando quase 8 milhões de gaúchos Tem pesquisas que mostram Que cada um real Investido no saneamento Gera uma economia De quatro reais Para a saúde pública O governo enfrenta As dificuldades financeiras Sem deixar de investir Onde realmente é preciso Os gaúchos Ganham mais saúde Com melhores serviços De água e esgoto Você tem o direito De saber E nós O dever de informar Até mais De volta com o programa Cidade Aberta De hoje Aqui pelo canal 14 A nossa TV Cidade Com apoio cultural Da Ecofar Mantendo a cidade Cada vez mais limpa E também do restaurante Estefenon Muito mais do que Um restaurante Junto à estrutura Do Círculo Operário De Farropilha É nosso convidado Hoje no programa O vereador do PMDB Vereador Arielson Arcego Estamos falando Sobre saúde Vereador Arielson A questão ainda Do fechamento Da unidade básica De saúde Do bairro industrial O prefeito Justifica que lá Aquela estrutura física Que até então Abrigava A unidade básica De saúde Não tem condições Porque oferecia risco Mas o prefeito Tem sinalizado Que a estrutura Vai ser usada Para o centro Ocupacional Senador Teutano Vilela Se não dá pra Por que que dá pra B Exatamente isso Isso são desculpas A todo momento Se usa desculpas E aí pra achar Os culpados Ele volta a falar Daqueles que construíram O posto de saúde Em anos anteriores O posto de saúde Do bairro industrial Ele estava dentro Do Ali no salão comunitário Na parte de cima Do salão comunitário Do bairro industrial Até então Era emprestado pela Mitra E o posto de saúde Funcionava ali Depois foi construído O posto de saúde No bairro industrial Passado alguns anos Precisou de uma ampliação Foi feita a ampliação Do posto de saúde Do bairro industrial Se ele precisa Se ele necessita De uma reforma Ele poderia ser reformado E ser dado continuidade Na verdade o que eles querem É tirar o posto de saúde Dali E usar a equipe Que estava no posto de saúde Industrial E jogar pro América O que se fazia no passado Quando se abria Um posto de saúde novo Se abria um posto de saúde novo Mas se dava um novo serviço Pra comunidade Não se retirava de um lugar Pra colocar no outro Foi a mesma coisa Que aconteceu no primeiro de maio Primeiro de maio Foi tirado dois postos de saúde De dois ficou um E aberto um E algumas pessoas Da comunidade Não gostaram Outras gostaram O posto de saúde é grande Mas porém Aquelas pessoas lá de baixo Acabaram Acabaram tendo um pouco Mais de dificuldade E disseram Que iam abrir Naquele lugar Um centro de convivência Talvez pra idoso Eu quero que vocês Passem lá no posto de saúde Do bairro O primeiro de maio Onde está A unidade foi desativada Nós reclamamos Eles foram lá Roçar Tá tudo quebrado Eles desmontaram O posto de saúde Do bairro O primeiro de maio A parte de baixo Quebraram janelas Vidros Portas Arrancaram as torneiras Coisas É inacreditável O que eles deixaram fazer Numa obra Que é do município Eles abandonaram Uma obra Que é do município E ao contrário Não fizeram Aquilo que disseram O posto de saúde Do bairro Cinquentenário Ele foi construído Um posto maior Dentro do bairro E este Eu concordo Que tenha sido feito Mas fecharam um Pra abrir o outro Tudo bem Com a estrutura melhor Eu concordo com isso E ficou melhor Pro bairro Cinquentenário Então Este tipo de atitude Ela é válida Agora O do industrial Já não é assim O do industrial Fecha um E abre o outro No América O do primeiro de maio Acabaram abrindo um Fecharam dois O do Medianeira Que não está pronto Que é Uma obra Vamos dizer assim Num lugar totalmente errado No meu ponto de vista Porque fizeram lá Uma estrutura Para subir Com o posto Que é No meu ponto de vista É um gasto Elevadíssimo Para fazer um posto de saúde Naquele local Mas enfim Estão fazendo um posto de saúde Mais próximo do bairro Centenário E com certeza Vão fechar o posto de saúde Do bairro Medianeira também Já estou anunciando aqui agora Eles vão fechar o posto de saúde Do bairro Medianeira Vai ficar mais próximo Do bairro Centenário O posto de saúde Mas vai ser fechado sim Medianeira também Aquele posto de saúde Que tem hoje Do bairro Medianeira Vai ser fechado Então Abriram o do Lá do Vila Esperança Mas que quase não tem atendimento E abriram lá no Burati Que se servir Para Pressão E para Curativo Ele já não está contente Porque eles não tinham Então é lógico Que a comunidade Acaba ficando contente Para fazer as suas vacinas Para fazer alguma consulta Mesmo que não tenha Todo dia também Agora Se não serve Para o posto de saúde Não serve Para o centro ocupacional Se o prefeito Está dizendo Que lá dentro Do posto de saúde Poderia morrer gente Ele como médico Então Ele não como engenheiro Ele poderia saber também Que se ele colocar As crianças Do centro ocupacional Elas poderão morrer Lá dentro do posto de saúde Então Quer dizer Ele escolhe as pessoas Que tem que ir lá Para poder se machucar ou não Ah mas nós vamos reformar Mas se vão reformar Porque eles não reformaram O posto de saúde É tirar uma equipe De saúde de lá É porque falta profissionais Na saúde Eu não sei se faltam Mas se faltam Ele não tem que ficar Colocando para todos os lados Que estão abrindo Postos de saúde Por tudo Na verdade não abriram nada Eles transferiram E deram uma qualidade Um pouco melhor Com uma nova estrutura Mas de atendimento De consultas De tudo isso Não Eu quero ver Como é que vai ser o atendimento Isso nós vamos ficar cobrando O atendimento do bairro América Vai ter que ser Nota 10 Vai ter que ter consultas E ainda vem a questão Dos moradores Ainda não pararam Os moradores devem continuar Protestando Mobilizados contra Eu não sei se os moradores Ainda estão lá na frente Do posto de saúde Eu não Eu não tive mais contato Nem ontem Nem hoje com eles Nós conversamos com eles Eles estavam bem exaltados E dicas de passagem Nisso Nós até ajudamos A administração Ajudamos porque Nós sabemos Que o patrimônio público Ele não pode ser depredado Nós achamos Que as pessoas Não podem ser ofendidas Assim como o prefeito Faz com nós Dando alguns adjetivos Isso é sempre assim Quando ele conversa Quando ele fala De alguém Ele dá um adjetivo Para as pessoas Ele não fala O fulano O fulano O vereador tal O vereador tal Ele não tem o respeito Com as pessoas Ele não consegue respeitar Ele tem que ir Para o enfrentamento E para o adjetivo Dando adjetivo Para as pessoas Então Nós achamos Que eles devem Continuar assim O protesto deles Porque é um direito Que eles têm De fazer os protestos deles E colocar as opiniões Que os moradores Do barulho industrial Tem Segunda-feira à noite Provavelmente Esses moradores Estarão na Câmara De Vereadores E falei para eles Que não houvesse Quebra-quebra Que isso era interessante Que nós Nós temos que ir Para conversa Diferente do que Ele não quis Mas os moradores Ir para conversa E entregar o abaixo-assinado Que foi feito Eu não sei se já foi Protocolado ou não Mas se não foi Tem que protocolar São mais de mil assinaturas Que os moradores Recolheram lá No primeiro No industrial Então acho que Da questão Desse posto de saúde Tem que ser dado Continuidade sim Até que ele Converse ou receba Pelo menos Essas informações E que se forem Segunda-feira No bairro América Se forem atendidos Que haja atendimento Pelo menos Que haja atendimento E que a população Chegue com tranquilidade E que não haja Problemas nenhum Porque afinal de contas É um lugar Para atendimento De saúde Se não for para o industrial Mas para os outros bairros Vereador Aproveitando E emendando o assunto Já que ele está relacionado Também à saúde Na semana que passou Vocês A Câmara de Vereadores Esteve aprovando Um projeto de lei Que veio do Executivo Municipal Destinando em caráter Emergencial O valor de um milhão de reais Para o Hospital Beneficente São Carlos A pergunta que se faz É um milhão de reais Extraordinário Ou é um milhão de reais Já dentro Do plano de auxílio Sinalizado para o hospital Que para 2017 Está estimado Está projetado Em 12 milhões Bom Nós temos Leandro Um orçamento No município Que foi votado No ano passado Dezembro do ano passado Neste orçamento Foram colocados 12 milhões de reais Para o Hospital São Carlos Então tem Esta rúbrica Ou várias Que formam Estes valores De 2013 Para cá Sempre foi Um dos valores Maiores Desde o governo Do prefeito Baretta No último ano Colocou 12 milhões Para o Hospital São Carlos E que o orçamento Foi então Executado Pelo prefeito Não veio mais Um aumento E até Eu vi um vereador Na câmara Dizendo Eu votei O IPTU O aumento Do IPTU E agora tem condições De passar um milhão Para o Hospital São Carlos E eu disse para ele Eu não ficaria tão contente Assim por ter votado O IPTU a favor E um milhão Para o São Carlos Eu ficaria contente Se os 80% Que eles deram De aumento No IPTU Eles repassassem No aumento Da verba Que eles repassam Para o São Carlos Ou que pelo menos Eles tivessem repassado A inflação A cada ano Com valores maiores Para o Hospital São Carlos Porque o valor Que está Neste projeto De um milhão de reais E que é importantíssimo Para o hospital Não resolve O problema A superintendente A ministra propagada Que um pouco Uma folha de pagamento A superintendente Disse que é uma gota De água Em cima de uma chapa quente Isso é E isso é ela Que está dizendo E pelo que a gente Está sabendo O prefeito sempre diz Que o repasse Não poderia ser feito Mais como subvenção Como era antes Ou não poderia ser feito Como concessão Ou como auxílio financeiro E sim compra de serviços Compra de serviços Então ele comprava o serviço O hospital tinha que prestar Esse serviço Ou o serviço Que ele prestasse Para o SUS Ou o prefeito Iria pagar com dinheiro O município Por exemplo Ia Melhor O que ele Comprasse de serviços Ele iria Executar Então No hospital E o município Iria pagar Mas com toda Essa desistência Dos médicos Internar Em parropilha Com a baixa Utilização Hospitalar São Carlos Acabou reduzindo Estes valores Então um milhão Por mês Que daria os 12 milhões Que está no orçamento Ele não Compraria de serviços No hospital E nós falamos Na Câmara de Vereadores Está registrado Nas atas Da Câmara de Vereadores De que os vereadores Da situação Nos disseram Na hora da aprovação Desse projeto De que o valor De um milhão Que está sendo repassado Como autoriza Este projeto Que é o projeto Número 24 De 2017 Este projeto Diz Autoriza A concessão De auxílio financeiro Hospital Beneficente São Carlos Auxílio A título De incentivo Emergencial Para a qualificação Ao SUS Bom E nós pedimos Então se era Junto com os 12 milhões Ou isto era Uma parcela separada Eles poderão dizer Que não está Nos 12 milhões No final de tudo isso Eu já estou alertando agora No final de tudo isso Eles poderão dizer Que não está Dentro dos 12 milhões Porque os 12 milhões É reservado Para compra de serviço Ou não Mas Se for a sobra Por exemplo Comprou o serviço Não executaram O serviço Em 12 milhões Do hospital Executaram Só 10 E o prefeito Repassou mais um Em subvenção Ou auxílio financeiro Mesmo assim Ele repassou 10 Em compra de serviço Mais um Daria 11 Nem assim Ele passou Os 12 milhões Do orçamento Eu espero Que se ele não Conseguir comprar Os 12 milhões Em serviço Do hospital São Carlos Que ele pegue Este valor De 12 milhões Que está No orçamento Do município E repasse O que faltou De serviço Prestado pelo hospital Em auxílio financeiro Porque a história Que nós ouvimos A historinha Aquela Que o tribunal De contas Está me auditando De que eu fui Apontado E não posso Dar subvenção A auxílio financeiro Caiu por terra Está aqui o projeto Está aqui O que diz Projeto Aqui A contradição Do prefeito Auxílio financeiro A título De auxílio Financeiro Então pode sim O prefeito Pode sim Repassar como auxílio financeiro Para o hospital E outras entidades Também E outras entidades Também Se o hospital Pode receber Uma associação De moradores Também pode receber Da lei agora Mas tem que prestar Tem que fazer o projeto Prestar contos Do que gastou Tudo tem sim Tem a maneira De como fazer os repasses Agora O que eu estou falando aqui É Hospital Beneficente de São Carlos Precisa realmente De auxílio É um hospital O único Que nós temos em Farropilha Toda essa lenga Lenga Que todo mundo sempre fala Agora Para auxiliar Também precisa Auxílio financeiro Nós A Câmara de Vereadores Temos como Aprovar ou não Um projeto Dessa natureza Nós fazemos Uma emenda agora Se chegar no final do ano E os 12 milhões Que está lá no orçamento Ele não gastou tudo Em compra de serviço Com o hospital Nós não podemos fazer Um projeto Dizendo Então repassa o resto Agora Dos 12 milhões Que tu não Comprou de serviços Passa essa sobra Nós não temos como fazer Ele vai ter que mandar Um projeto De auxílio financeiro Para que seja Encaminhado o restante Então do valor Para o hospital Esse 1 milhão aqui Vamos deixar fora Tu acreditas que é Em caráter emergencial Ou tu acreditas que É uma dedução Do que já estava Projetado para o hospital Eu vou dizer O que eles me disseram Tu vai acreditar Eu vou acreditar Sim E mais do que acreditar Vou cobrar Para que seja aquilo Que realmente eles falaram Quando nós votamos o projeto Deixa eu te questionar E Elson Está na Câmara de Vereadores O trabalho da Frente Parlamentar De apoio ao Hospital Beneficente São Carlos O PBDB está representado Nesta Frente Pela Vereadora Eleonora Abroilo Tem um representante De cada Bancada Política Com representação Na Câmara de Vereadores O Presidente é o Vereador Tiago Ilha Do PRB Na tua visão Esta Frente Está fazendo um trabalho bom Como tu avalias Esta Frente E a situação do hospital Ajuda ou não ajuda? Olha Eu sempre faço a seguinte A seguinte colocação Se Vier alguém para tentar ajudar É melhor Toda ajuda é bem vinda Toda ajuda é bem vinda Então o que nós temos que fazer Se nós temos uma Se nós temos uma frente parlamentar Se nós temos os vereadores E nós temos uma comissão Dentro da Câmara de Vereadores Que é a Comissão de Saúde Ela poderia ter sido usada Mas daí se criou uma frente parlamentar Para que nós tivéssemos aqui Todos os vereadores representados Ou melhor Todas as bancadas representadas Então esta representação Feita por todos os partidos Ela dá uma questão menos política Menos partidária E aí que eu vejo que daqui a pouco Alguma solicitação Que os vereadores possam fazer Junto ao prefeito Ou junto a qualquer outra entidade Ou participar de qualquer outra reunião Mesmo no hospital Ou mesmo na Câmara do Excomércio Que são os empresários Que estão tentando colaborar agora Com o hospital Eu acho que é interessante Eu acho que as pessoas Devem sim Ajudar através de como for É claro que ficou um pouco de lado Porque o que a gente viu Foi que os empresários Querem fazer algo Totalmente separado da política Profissional Então não adianta Então não adianta ter Uma frente parlamentar Para ir lá O que vocês estão fazendo Bom Eu acho que Não é para fiscalizar Porque não é para isso Não vai servir para isso O propósito da frente O propósito Até poderia servir para isso Mas não é o propósito Da frente parlamentar Mas nós temos que dizer Que se foi criada uma frente Todos os vereadores aprovaram Tomara que possa se fazer Alguma coisa Agora Eu não vi um resultado Muito positivo ainda O que eu acho que Essa frente parlamentar Tem que fazer Eu não faço parte Da frente parlamentar Mas a doutora Eleonora Já tem uma ideia também É de conversar Com os outros municípios Aí sim politicamente E aí com os vereadores Um de cada bancada Conversarmos com a nossa região E vermos de que maneira Legalmente As prefeituras da nossa região Podem auxiliar O Hospital São Carlos Eu acho que Essa é uma conversa É um tempo Que tem que ser tirado Dos vereadores E irem até os municípios Conversarem com a Secretaria Da Saúde Com os prefeitos Aqueles que são atendidos E que Farropilha é referência E conversarmos com esses municípios Bom Vamos a mais um espaço De apoiadores culturais Aqui no programa Cidade Aberta A gente volta em seguida Então com o apoio cultural Da Ecofarm Mantendo a cidade cada vez mais limpa E também do restaurante Estefenon Um grande espaço Um ótimo espaço Para as suas refeições Junto à estrutura Do Círculo Operário de Farropilha Fique por aí Nós ficaremos por aqui E logo estaremos juntos Casa com terreno de esquina Com 450 metros Área construída De 173 metros Três dormitórios Dependência de empregada Dois banheiros Sala Cozinha Garagem para dois veículos Sistema de captação de água da chuva Com capacidade para 15 mil litros Água quente Aberturas em PVC Amplo espaço nos fundos E laterais Vende ou troca por apartamento Consulte Gomes Imóveis 549-9100-3443 Autoposto Benvenuti Recomenda Confira sempre o nível de óleo De água do seu veículo Fazer a troca de óleo e filtros Nas quilometragens indicadas Garante melhor desempenho Pneus calibrados Além de maior segurança Diminui o consumo Para sua segurança Revise pastilhas e lonas de freio Mantenha seu instintor de incêndio Em dia Autoposto Benvenuti Autoposto Benvenuti Limitada Na Júri de Castilhos Esquina Campinheiro Machado Onde você é sempre bem-vindo Todos pelo Rio Grande Olá Estamos hoje na estação de tratamento de água De Capão da Canoa Para falar da Corsan E dos investimentos Que melhoram a qualidade de vida De todos os gaúchos A água que consumimos aqui É muito boa De excelente qualidade Bebemos ela diariamente A Corsan está colocando o esgoto E eu vou conectar o meu esgoto Na caixa coletora Agora que ligaram o esgoto Ficou 100% Antigamente era Esgoto céu aberto E muita doença São mais de 840 milhões de reais Em obras Nas regiões do litoral Serra, central E metropolitana Beneficiando quase 8 milhões de gaúchos Tem pesquisas que mostram Que cada um real investido No saneamento Gera uma economia de 4 reais Para a saúde pública O governo enfrenta As dificuldades financeiras Sem deixar de investir Onde realmente é preciso Os gaúchos ganham mais saúde Com melhores serviços De água e esgoto Você tem o direito de saber E nós o dever de informar Até mais Retornando com o programa Cidade Aberta Edição de hoje Aqui pela TV Cidade O apoio cultural É da Ecofar Mantendo a cidade cada vez mais limpa E também do restaurante Estefenão Muito mais do que um restaurante Junto à estrutura Do Círculo Operário de Farroupilha Passe você também lá Pelo restaurante Estefenão É nosso convidado Hoje aqui nos estúdios O vereador do PMDB Vereador Ariel Soársico Que está com a gente Queria tocar num assunto Vereador Não faz muito tempo Que vocês estiveram reunidos Também com o diretor Geraldo Dair O Rogério Huberto Que veio A Câmara de Vereadores Aqui de Farroupilha Numa intermediação Pelo deputado estadual Álvaro Davi Boécio Tem boas notícias Trazidas pelo diretor Dair Aqui para Farroupilha? Olha Nós estamos conversando Com o Dair Já há algum tempo E temos que aqui Agradecer também O deputado Boécio Que fez essas intervenções Junto ao Dair E outros locais também Inclusive Do governo do estado Nós tínhamos Uma das reivindicações Era a volta do IP Feio em Farroupilha E foi feito Foi concretizado Foi concretizado Mas não foi Ainda não está Efetivado Não está efetivado Tem parte do poder público Também, né? Na verdade A parte maior É do poder público Agora aqui Porque O que o IP fez? O estado está diminuindo A estrutura E ele solicitou Então Que nós fizéssemos Um convênio O município cederia O local ali E a funcionária Certo E aí Seria lá no SEAC Que já tem lugar E já teria funcionária E ela teria que fazer Um curso Uma qualificação Para poder atender E saber o que está dizendo Só que Por enquanto Não foi feito Não está efetivado Mas não é falha do estado? Não, não É pendência do município? O convênio Nós estivemos lá O prefeito esteve lá também Assinou Assinou o convênio Está tudo certinho O que precisa é O município indicar O funcionário E fazer o curso Para poder estar qualificado Atender as pessoas Do IP Que são em torno De duas mil pessoas Em Farropilha E essa questão Do Dair Então Nós estivemos lá Em Porto Alegre E infelizmente Na última vez Que nós estivemos lá Porque outras vezes Nós fomos atendidos Pelo diretor do Dair O Rogério E nessa última vez O deputado Havia marcado Uma reunião E nós chegamos lá E estava Uma comitiva De Farropilha Realmente várias pessoas Inclusive o prefeito Estava Estavam Vários vereadores Dois secretários E o deputado Não poupou Nas palavras Ele ficou muito bravo Na hora Ele até Se exaltou bastante Lá no Dair Dizendo que Ele devia ser melhor Atendido Que as pessoas Estavam lá Que não era Um passeio Que nós estávamos fazendo Nós estávamos perdendo Nosso tempo Estávamos lá Para tratar Assuntos sérios De Farropilha E aí o diretor Do Dair Ficou sabendo De tudo isso Ligou para o deputado Logo depois Que o deputado Já tinha saído E disse que Como não deu Tudo certo lá Como a agenda Falhou Ele no outro dia Estaria aqui Às nove horas da manhã E veio A Câmara de Vereadores Esteve na Câmara de Vereadores Nós conversamos A questão da VRS 813 Ela já Ela está encaminhada Foi feita uma parte Que se dá de continuidade Até o final do ano Provavelmente se faça O resto lá Que vai até Garibaldi Vai sair essa parte? É a promessa Que nós temos Que era em dois Dois lotes Dois lotes E a licitação também Em dois lotes Então Ficou agora De fazerem Esta Esta outra parte E a 448 Que ainda não começou Até eu estive ontem Em Porto Alegre De novo Estive numa reunião Dos coordenadores Regionais Dos vereadores Do PMDB Do Rio Grande do Sul Eu sou coordenador Aqui da região Dos Vinhedos Nós temos Na região dos Vinhedos 56 vereadores Do PMDB E eu sou o coordenador Destes vereadores Então Todos os coordenadores Das regiões Estavam lá São seis Macro-regiões Dividido em Trinta e poucas regiões Nós estivemos lá Na sala do governador E Numa das O pessoal todo Estava reivindicando Alguma coisa E o governador Esteve domingo Passado aqui São Valentim Estive em São Valentim No almoço Nós não estivemos lá Mas ele esteve no almoço É um lugar que ele Gosta de vir Para vir no almoço Mesmo Sem a questão política Mas por ser A terra dele Ali Então ele conhece Muitas pessoas E ele até brincou Dizendo Acho que vamos fazer A 448 Porque ela está boa Até São Marcos Eu disse Olha o governador Eu sou o senhor Não diria isso Acho que vamos fazer Já está tudo certo Não, não Ele vai ser feito Uma estrada Que foi uma das primeiras O Sartori não sabe As suas brincadeiras Claro Quebrou um pouco O gelo Não é uma brincadeira Mas a 448 Tem que ser feita também Então Que é até São Marcos Daqui da 453 Até São Marcos Nós falamos Das bombadas eletrônicas Está sendo feita Uma licitação E essa licitação Ela Não dá para tirar Aquelas que estão lá Onde foi posto A sinaleira agora Nós imaginávamos assim Retira aquela Que está lá perto Da Tramontina E coloca aqui No bairro América Ali entre o industrial América Até porque teve Toda a reformulação Do trevo E tudo E mais aquela Que está ali No Santa Rita Que fica Também Elas não têm Perdeu a sua utilidade Mais ali Então nós pedimos Para ele Olha Quem sabe A gente retire Essas aí Por enquanto E coloque lá Pegue essas Que estavam aí E coloque lá Nesse lugar Não Essa é uma outra empresa Quem ganhou a licitação Agora foi uma outra empresa Então essas aí Vai ser retirada Mas ela vai Ela vai De volta Para a empresa Que tinha concessão E agora vai ser Uma outra empresa E que até Ele deu três meses Para instalar Essas lombadas Que é interessante Importante Para a questão da segurança Mas o que nós conversamos Com ele Outras obras Da região Que daí Governador Tem falado Sobre pedajamento Concessões Não Nós não temos Conversado Eu sei que tem Um estudo grande Inclusive Não era Do PMDB A pasta Que estava fazendo Essa Era PSB Se não me falo A memória Mas houve um estudo Que foi Divulgado As quatro ventas Por algumas pessoas Que talvez achavam Que aquele estudo Ia ser o que ia ser Implantado Na verdade Era um estudo Era um Só um levantamento Era um levantamento Ou um levantamento É um levantamento Para poder saber O que realmente Está acontecendo Quais rodovias Mais utilizadas Quais os valores Que eles iriam Colocar E por enquanto Não tem nada Mas vai ser feito Reuniões Antes Parece que o governador Vai querer ter Uma conversa Muito Grande Antes de ir Para a assembleia Ou chegar lá E um dia Para o outro Dizer que vai Fechar Fechar não Que vai Entrar A questão Dos pedágios O certo é E pelo menos Aquilo que foi dito Para nós É que esse pedágio A gente falou Pelica X Não vai existir Não voltará Um outro assunto Ariel Inclusive agora Também naquele dia Ele falou Das roçadas Que para ir a Caxias do Sul O mato estava alto Hoje eu vi o pessoal Roçando Hoje também Bom acho que nesse ponto O Sartori não precisa Nem muito De testemunhos Porque eu sei Que o governador Vem A gente sabe Que o governador Vem frequentemente A Caxias E ele utiliza A rodovia estadual Ele deve ver Perdoem-me A redundância Ver com os próprios olhos A situação É que na verdade Na verdade O governo estava Numa situação Muito difícil Mas algumas coisas Foram feitas Tem algumas recuperações De estrada Ele ontem fez Uma colocação Para todas Como tinha Todas as regiões Ele falou E eu vi Muita coisa sendo feita Em asfalto No estado do Rio Grande do Sul Uma recuperação Grande de estradas Acessos a municípios Que não tem asfalto Sendo asfaltado Então a gente A rota do sol Também sendo bem trabalhada Bem trabalhada Mas olha Tem bastante coisa Sendo feita Mesmo com dificuldade Deixa eu te colocar Um outro assunto A TV Cidade Tem recebido Foi veiculado Já no Jornal da Cidade Também Ouvintes Telespectadores Encaminhando Matéria Material Vídeos Sobre a questão Da precariedade De algumas ruas O calçamento Tem pontos Que está com o calçamento Bastante regular A prefeitura abre A Corsã abre Para fazer obras Depois não repõe mais Como estava anteriormente Ficam aqueles desníveis Tem pontos Por exemplo De ruas Que de um lado Está bom Do outro lado Está bastante precário Se você fosse secretário Municipal de obras Aqui em Farroupilha Realmente Tem ruas Que dão acesso A bairros E também aqui no centro Que estão ruins Olha eu vou te dizer assim Leandro Não tem Bairro que não tenha problema Sim Claro que Teve problemas Antes também Teve Mas nós tínhamos As pessoas que passavam E levavam para a secretaria de obras Onde tinha principalmente Esses buracos Ou paralipípedo solto Coisas assim Que eles levavam Lá na secretaria E nós tínhamos O pessoal Para fazer esses concertos Hoje está muito difícil A gente não está vendo Muito esses concertos Eu hoje Eu estou caminhando Bastante pela cidade Estou andando nos bairros Eu vim Na entrada do bairro industrial Por exemplo Se tu for lá no asfalto Na entrada do bairro industrial Tem um buraco ali Aquilo ali Pegar um ou dois sacos De asfalto Aquele mesmo que seja frio Coloca ali dentro Vai amenizar o problema Não vai quebrar a roda Não vai furar pneu Não vai acontecer nada Eu parei Nesses Nos taxistas E como eu tenho andado Pela cidade Eu fiquei ouvindo Porque o taxista Ele tem um termômetro Ele cruza a cidade Quando ele conversa Com as pessoas Ele ouve muita coisa E eu tenho ido Nesses lugares Para ouvir um pouco Do que eles estão falando E por sinal O que tu está me perguntando agora Ele disse Olha, tem lugares Que eu vou aqui em Farropilha Que quando eu tenho que sair Que me chamam Para fazer uma corrente Para aquele lugar Ele diz assim Bah, vou ter que comer o carro De novo para aquele lugar Então tem sim Tem problema Mas um dos maiores problemas Que aconteceu com em Farropilha Principalmente na hora da safra Foi as estradas do interior Tem gente pedindo no interior Se a prefeitura vendeu as máquinas Porque quando eles entraram Eles diziam Não, estão pedindo O que é aquela maréria Que está passando Em termos de gozação Sabe Ou quando chovia Eles diziam Ah, está dando desculpa Porque está chovendo As estradas nunca estiveram Tão ruins Que nem são agora As estradas do interior Estão péssimas Tem alguns locais Que eles fizeram É claro Tem Tem locais que fizeram Mas nunca esteve tão ruim Como está agora E se vangloriavam todos Ficavam falando toda hora Que nós compramos máquinas Compramos máquinas Compramos máquinas Eles não consertam as máquinas O que tem de máquina Na garagem da prefeitura Quebrada Que é outra coisa Que daqui a um pouco Lágua ali na frente Nós vamos ter que falar Que é a questão da garagem da prefeitura Onde está a nova garagem da prefeitura? Fizeram uma troca de terreno E disseram que em um ano Eles não iam pagar aluguel Transfeririam o parque de máquinas Iam transferir o parque de máquinas Iam construir o novo parque de máquinas Já está chegando no terceiro ano E o parque de máquinas não está feito Me parece E eu não fiz o pedido de informação ainda Que o proprietário desta área Não cobrou o aluguel Mas se quisesse Poderia ter cobrado Estaria no direito de cobrar Estaria no direito de cobrar Não sei como é que está essa situação Nós não fizemos pedido de informação Um pedido de informação Que nós fizemos há pouco É para nós mostrarmos realmente O que está a folha de pagamento E o número de funcionários da prefeitura Quando eles vêm aqui dizer Que antes tinha Que hoje tem menos CC que antes Eles teriam que vir aqui dizer Quanto era a folha de pagamento antes E quanto ela é agora Qual é o número de funcionários Porque se tu não tem CC Mas tu tem um monte de concursado a mais E tem mais um projeto Uma Câmara agora Para a contratação De 100 professores Mudando uma outra lei que tem Que era para o contrato emergencial de 50 Agora eles querem contratar 100 O contrato emergencial também? É para a escola, sim Mas é funcionário do município Nós temos que ver a quantidade Logo no Eu acho que foi em 2015 Que eu fiz um levantamento Nós tínhamos 100 estagiários Na nossa época Eles tinham 140 Então tu tira de um lado E coloca no outro Sem falar Sem falar No salário Dos funcionários da prefeitura Que se quiserem Podem sim reduzir Porque o CC O prefeito pode fazer um projeto E reduzir os cargos Modificar Até nome de cargo Se for a questão Mas ele tem Uma folha de pagamento Sim alta Uma outra questão Também Ainda dentro Desse organograma Vamos dizer assim De estrutura viária No passado Nesta administração Mas na gestão passada Foi feito todo o trabalho Foi feito Iniciado um trabalho Para melhorar De limpeza Das bocas de lobo Ainda tem boca de lobo Com muito mau cheiro Exalando muito mau cheiro Aqui em Farropilha? Se você andasse Pelo centro da cidade Hoje Ia ver o que era O cheiro Das bocas de lobo Em Farropilha hoje Não dava para aguentar Nas esquinas E aquilo ali Já foi dito Uma vez Uma vez até Tenho que dizer isso Uma vez nós falamos Nós vamos começar a fazer Nós fizemos duas ou três Acabamos parando Eles falaram duas ou três vezes Que iam fazer Fizeram uma E não fizeram mais Até tem uma discussão aí Com o presidente Da Câmara de Indústria e Comércio Na época e tal Teve umas colocações Que não servem Para agentes públicos Não servem Para as pessoas Que estão lidando Com o povo Ou que são responsáveis Para resolver Os problemas Do município de Farropilha Mas essas bocas de lobo Elas têm um problema Que elas devem estar Rachadas E elas têm que ser Refeitas ali Ou fazer as paredes Novas Para que A água fique ali Que ela funciona Com um sifão Sim E se não tiver Aquela água parada O cheiro vai subir É a mesma coisa Que nós pegávamos No banheiro De uma residência E tivermos lá o vaso Tirar aquela água E tirar a água Vai voltar o cheiro E a caixa Essa Das bocas de lobo Que são sifonadas Elas têm Este problema Então Tem que ser feito Sim E tem cheiro Não melhorou Eles trouxeram Eu falei Eu falei que eles Trouxeram uma vez Para cá Uma empresa Só para pagar Porque Não resolveu Problema nenhum Eles trouxeram Uma empresa Que veio para cá E eu disse Que eles estavam Passando desodorante Nas bocas de lobo Porque eles Largaram um perfume Dentro das bocas de lobo Que ficou Acho que Três dias Ou dois dias Sem o cheiro Logo depois Aí Ficou um aroma A chuva Leva aquilo tudo Embora E aí vem E a gente sabe Por que acontece isso É lógico Que tem O sistema De esgoto De algumas Residências Ou prédios Que estão ligadas Ali Que estão Indo para o esgoto Que deveria ser O esgoto Pluvial E não Ploacal E tem aquele projeto Da Corsan Que tem que andar Também E que tinha Tratamento do esgoto Que era o tratamento Do esgoto Ploacal Certo Bom, Arielson Nosso tempo está chegando Ao final Quero te colocar Um minuto Final A tua disposição Mas mais uma vez Agradecer a tua Disponibilidade Por ter aceito O nosso chamamento Ter estado conosco aqui Muito obrigado Olha, Andro Eu quero dizer que Para mim é uma satisfação Vim aqui Se tu me convidar Eu não tenho Até de madrugada Eu às vezes Eu às vezes até Conforme o assunto Poderei até ligar Até de madrugada Sem problema nenhum E a comunidade Que está me ouvindo Que precisar Fazer uma reunião Com os vereadores Se não consegue Falar com o prefeito Pode chamar o Arielson Eu não vou poder resolver Aquilo que o prefeito Pode resolver Mas eu posso ser Mais um cobrador Eu posso ser Mais uma pessoa Do lado da comunidade Aliás, não posso ser Eu devo ser E isso é o meu papel E isso eu vou fazer Agora O que eu não faço muito É um requerimento Pequeno Para trocar uma lâmpada Para fazer coisinhas Na cidade Que isso são Coisas curriqueiras Que a prefeitura municipal Devia fazer Eu não faço o requerimento Para ir mostrar Que eu fiz o requerimento Se eu tiver que cobrar Eu vou lá na prefeitura Também cobro Eu vou lá na prefeitura Seguindo Eu vou lá no SEAC Seguindo Eu tenho coisas que Algumas coisinhas Pequenas que foram feitas Eu fui lá agradecer Inclusive Essa semana mesmo Estive lá na Secretaria De Meio Ambiente Agradecendo uma roçada Que foi feita Perto de casas Que estavam já As pessoas estavam com medo De ser assaltadas Ou coisa assim Para alguém se esconder no mato Se nós formos ver A cidade hoje Uma cidade está suja Os contêineros Hoje dentro da cidade Todos eles sujos E eu vou fazer Essas reivindicações Eu vou cobrando Da administração E acho que O nosso papel É conversar com a comunidade Por isso que eu estou indo Em vários lugares E ouvindo E se for Tu me pediu Se for de madrugada Não tem problema Se for no domingo de tarde Como eu estava Também não tem problema O meu grêmio No domingo de tarde Parei de assistir o grêmio E fui no domingo Foi até um industrial No domingo industrial Obrigado Vereador Arielson Arcego Da bancada do PMDB Câmara de Vereadores De Fagopilha Foi nosso convidado Aqui no programa Cidade Aberto Vereador que esteve Bastante envolvido Junto com outros colegas Do seu partido Também Na questão da Mobilização Atendendo Conversando com os moradores Do bairro industrial Que se posicionavam E se posicionam Ainda contra o fechamento Da unidade básica De saúde Daquele bairro Ficamos por aqui Com a edição de hoje Do programa Cidade Aberta Com o apoio cultural Da Ecofar Mantendo a cidade Cada vez mais limpa E também do restaurante Estefenon Junto à estrutura Do Círculo Operário De Fagopilha A todos Um grande abraço Até amanhã Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Com mais uma edição Do Cidade Aberta A gente se encontra Boa noite Boa noite